Fala, queridezas! Tudo bem? Aula bem importante também, tá? Porque eu vou falar sobre os principais erros, aqueles deslizes que cometemos na produção textual. E mais do que isso, eu não vou só apontar os erros, eu vou dar dicas e estratégias para vocês corrigi-los, ok? Então vamos lá, os mais comuns das dissertações. Trouxe para vocês o primeiro deles, e bem importante que você fique longe disso, é bem importante, que é a produção de textos expositivos. Muita gente até faz dissertação, que é trabalhar com raciocínio lógico, é trabalhar com fatos, é trabalhar com dados, apresentar conceitos. Porém, o Enem solicita um texto dissertativo argumentativo. E aí tem uma galera que organiza introdução, desenvolvimento, conclusão, mas apenas expõe dados, expõe fatos. E não é o caso. Isso vai ter, sem dúvida, um desconto significativo na tua nota, certo? Nas competências 2 e na terceira. Então, fique longe disso, tá aí um eu que você não vai mais cometer. Mas beleza, tô falando na teoria. O que significa isso? Me dá um exemplo? Dou sim. Olha pra cá. Um texto com um conteúdo, tá? Sem erro gramatical, mas que não atende a solicitação estrutural, o gênero solicitado tipo dissertativo argumentativo. Observe. O racismo é qualquer pensamento ou atitude que separam as raças humanas por considerarem algumas superiores às outras. Ponto. No Brasil, a história de seus conflitos e problemas envolveu bem mais do que a formação de classes sociais distintas por sua condição material. Nas origens da sociedade colonial, o nosso país ficou marcado pela questão do racismo e, especificamente, pela exclusão dos negros. Recentemente, a jornalista que faz a previsão do tempo no Jornal Nacional foi alvo de ataques na internet, depois que o jornal postou uma foto de Maria Júlia na página do Facebook. Ponto. Trabalhou com conceito de racismo, trabalhou com uma linha histórica, né? Mostrando as causas, a razão cultural e histórica do Brasil desse problema continuar a acontecer e trouxe um exemplo, certo? Um exemplo aí, um fato midiático, um exemplo contemporâneo. Mas beleza. Tem a posição do autor? Tem a postura dele? Tem pontos de vista? A opinião? Não tem. Beleza? Você pode trazer, você deve trazer fatos? Deve. Não esquece que fato é diferente de argumentos. Eu já falei em textos anteriores. Como é que se organiza isso? Primeiro lugar, soluciona esse problema. Não esqueças que os dados precisam vir com o teu olhar sobre eles, a tua interpretação. E mais do que isso, não esquece da microestrutura, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão de cada parágrafo. E aí, galera, você até pode usar dos mesmos dados, mas construir um parágrafo que tenha o padrão dissertativo-arcomentativo. Observe a mudança. Com o passado do histórico brasileiro, demarcado pela opressão étnica, o racismo, gerador de violência, ódio e discórdia, tornou-se um fator cultural de extrema prevalência no país. Ponto. Lembra do tópico fresal? Como é que você corrige? Tópico fresal. Você declara. Você coloca ali o resumo da tua ideia central. Se for um parágrafo do desenvolvimento, o tópico fresal vai ser a declaração inicial, vai ser o argumento. Agora você expande. Ainda há muito preconceito contra os afrodescendentes, como no caso ocorrido com a jornalista Maju Coutinho, que foi alvo de comentários racistas na página do Jornal Nacional no Facebook. Ponto. Conectivo, além dela, diariamente, outras tantas vítimas anônimas sofrem com o racismo nas redes sociais, nas ruas, na vida. Ponto. Assim, olha a conclusão. Em vermelho, apresentou-se. Tópico fresal. Em preto, desenvolvimento. Sublinhado, conclusão da abordagem. Isso é um parágrafo de uma dissertação expositiva? Não de uma dissertação argumentativa, que é o que o Enem solicita. Vamos ler a nossa conclusão? Assim, é notório que tal problema encontra-se enraizado em nossa cultura. E, para reverter tal contexto, são necessárias mudanças profundas e urgentes. Muito bem, solucionamos. Não esquece, informações, fatos sim, mas sempre com o teu olhar, com a tua postura, com o teu ponto de vista, contribuindo com a defesa da tese. Não vai mais cometer esse erro. Vem para a próxima. Opa, quero falar um pouquinho sobre estética. A estética, ela conta pontos, ela é uma das competências? Não, ela não é. Mas, se você cumprir com o básico, fazer com que teu texto fique claro, nítido aos olhos do corretor, isso acaba subjetivamente contribuindo com uma boa leitura, certo? Com uma boa avaliação da estrutura ou mesmo o próprio conteúdo. Então, vale a pena a gente tomar um certo cuidado, certo? Por quê? Porque, subjetivamente, o leitor botando os olhos no teu texto, ele já começa a te avaliar. Poxa, olha isso aqui. Ai, lá vem mais um, cheio de borrão. Olha, todo rasurado. Isso acaba gerando assim, tá? Gera assim um certo desconto, ainda que seja de uma forma subjetiva. Então, olha para cá. Vai colocar título, que é opcional. Beleza, não esquece, letra maiúscula. Ou alinhado, aqui tudo bem. Ou vem para o centro, ok? Não esquece de enchar marcas de parágrafo. Se você vai trabalhar com quatro ou cinco, deixa um espaço, tá? Espaço razoável, que deixe claro que é um novo parágrafo, beleza? E, claro, tenta manter esse alinhamento. Não precisa ficar paranoico, medindo. Não, mas deixa esse espaço. Não esquece do pingo no i. Não uma boa, um coração, uma estranhinha. Não, um pingo, tá? Bem como, por favor, se você errou, não tem problema. Passa um traço. É, passa um traço sobre a palavra. Não fica lá riscando ou deixa ricado, que pode prejudicar o entendimento do teu texto. Passa um traço que isso não vai ter nenhum desconto, tá? O Enem não apenas por causa desse traço, desse erro. Ah, se você passar e seguir, sem problema. O que pode gerar punições é, de repente, você começar a riscar, escrever por cima, daqui a pouco o corretor não consegue entender a palavra, aí fica um texto sem sentido, opa, desconto lá nas competências 2 e 3. Ah, argumentação 1, entendi. Ok, então, cuidado. Sim, é interessante que você tome. Beleza? Vem pra mais um erro e como é que você deve solucionar? Ambiguidade. Ambiguidade é duplo, triplo sentido. Isso não é interessante. Aliás, isso é um erro grave. Por quê? Porque o corretor, o leitor, ele tem que entender o que você passa. Isso tem que ter um sentido único, claro e objetivo. Olha o exemplo. Houve discussão sobre o tráfico de drogas no Senado. Peraí. Houve uma discussão sobre o tráfico de drogas na sociedade ou o Senado que tinha tráfico ou... Enfim, tá conseguindo entender? Isso tá muito ambíguo. Como é que a gente consegue estabelecer isso? Ai, Josi, não. Com certeza, estavam falando sobre o tráfico de drogas no Brasil. Estavam falando lá no Senado. Ué, mas o jeito que você escreveu é dar a entender também, é possível, tá o entendimento, que o tráfico de drogas ocorresse no Senado. Então, galera, é interessante pra você não cometer esse deslize. Leu? Relê? Ah, não, isso aqui não tá muito claro. Então, trabalha com a nossa ordem natural, preenchida sintaticamente. Sujeito, verbo, predicado. Certo? Estabelece clareza. Então, você pode falar que o Senado discutiu, beleza? O tráfico de drogas no país. O Senado discutiu o tráfico de drogas no país. Não há duplo sentido. Segue o fluxo. Ok? Bora lá pra mais um probleminha. Repetição de palavras. Falamos muito sobre isso nas aulas de coesão. Olha ali. Os empresários têm encontrado certos problemas para contratar mão de obra especializada nesses últimos meses. O problema da mão de obra é consequência de um problema maior. Os baixos níveis de qualificação. Nossa, extremamente repetitivo. Isso desconta na competência número 4. Vamos melhorar? Vamos eliminar alguns? Como é que a gente pode eliminar? Olha lá. Os empresários têm encontrado dificuldades para contratar mão de obra especializada nesses últimos meses. Ponto. A situação é consequência de um problema maior. Eliminamos. Os baixos níveis de qualificação. Aliás, galera, problema é um vocábulo que vai aparecer nos teus textos. E você não precisa buscar um sinônimo imediato. Lembra que a gente já falou? Os hiperônimos, os hipônimos, os elipse. O problema, a situação, a questão, o quadro, o cenário. Tudo bem? Isso é vital para o teu texto. Mais problemas? Bora lá. Resolvemos todos. Opa! Uma repetição bem comum. Por causa de um deslize gramatical. Há 10 anos atrás isso não era um problema. Gente, ou você diz há 10 anos, ou você diz 10 anos atrás. Por quê? Há com sentido de existir, já dá a ideia ali de tempo decorrido. Certo? Não precisa do atrás. Bora para o próximo erro. Períodos longos. Galera, lembra, em dissertação você tem que passar a tua informação, tá? E você tem que passar de modo claro, de modo preciso. E seu texto tem que fluir. Quando os períodos são muito longos, o leitor acaba ficando confuso. Perde o referente. Pera lá, qual é o sujeito dessa sentença? Ele está falando sobre o quê? Ai, já não sei mais. Além disso, você acaba sofrendo um certo problema ao fazer a pontuação. Nem todos dominam todas as técnicas de pontuação. E quanto maior é o período, mais vírgulas, por exemplo, você vai ter que inserir. Tudo bem? Então, para que você fuja de algumas ciladas, por favor, e para que seu texto flua, estabeleça em relações, ponto, conectivo, retomado. E diminua esses parágrafos, tá? Olha lá. É segundo essa noção de projeto que vamos, a partir dessa visão humanista da problemática urbana, sem deixar de levar em consideração as nossas condições de país de formação colonial, analisar os projetos de cidade expressos nos trabalhos de diversos órgãos federais, se o corretor tem problema de asma, algum problema respiratório, meu Deus, morreu. Fora que, muitas vezes, os períodos longos, eles denotam um outro problema. Eles mostram esse vocabulário generalizante, impreciso, como a gente já falou na nossa aula passada sobre o vocabulário. Não é legal. Então, olha só, como é que a gente pode falar de um modo mais claro, mais direto, mais objetivo? Vamos analisar os projetos expressos nos trabalhos de diversos órgãos federais, a partir de uma visão humanista da problemática urbana. Ponto. Sem rodeios, sem repetições, tá? Beleza. Vem pra mais um problema, manda o problema que a gente resolve. Olha lá. Generalizações não são bem-vindas, como ninguém respeita as leis. Gente, será? Não tem nenhuma exceção? Todos os políticos são corruptos. Calma. Primeiro que isso é um ataque e a gente não pode usar de extremismos. Tudo bem? Ainda que você esteja aí desiludido com a política brasileira. Não pode. Certo? Da mesma forma, galera, não usa clichês. Aquelas frases batidas, votar em saca zero, a prece inimiga da perfeição, inflação galopante, ditados populares, não cabem a um terço que se preza ser científico. Show de bola? Elimina. Vem pro próximo problema. Olha lá. Não falar com o leitor. Galerinha, nessa tipologia textual, não cabe uma interrupção, não cabe uma conversa. E às vezes, quando chega lá na conclusão, muitos candidatos querem dar uma lição, querem dar um conselho. Não é o caminho, tá? Então, risca da tua vida, do teu testinho, a palavra você. Porque, normalmente, é essa a ânsia, esse desejo que os alunos têm. Você pode mudar o mundo. Faça a sua parte. Percebeu a importância disso? Não. Não conversa com o leitor. Show de bola? Gírias. Oralidade ou abreviações? Nem pensar. Beleza? Né? Daí? Tipo assim, tá ligado? Vc, esse internetês? Elimina do teu texto dissertativo. Show de bola? Vem pro próximo. Termos rebuscados. Galera, não pensa que, de repente, você ir lá e decorar algumas palavras difíceis que você achou bonita e aplicar lá o seu texto. Vai ficar bom? Não vai, não. Você tem que manter um nível vocabular. E a prova nem exige uma erudição. Ela exige a forma, a conta, a norma, a padrão. Só. Então, não precisa de sine qua non, ou próprio, assertivo, ou dierno, ou diarnamente. Ou, muitos alunos tentam fazer mesóclises. E, às vezes, até erram por não saber da colocação pronominal, não saber aplicar. Enfim, não é necessário. Preocupa-se em entender a estrutura, em fortalecer seu conteúdo, certo? Com intertextos, em relacionar as ideias, em trabalhar com coesão. Mas não precisa decorar esses enfeites que, normalmente, têm efeito contrário. Vem pro próximo problema. Separei alguns problemas linguísticos. Vou falar de alguns casos de ortografia, de regência, da famosa crase, pra que a gente não cometa esses deslizes. Beleza? Visando o quê? Visando a melhoria da competência número um. Bora lá. Ortografia. O que tem de textos aí com consciência? Cidadãos. Escritos de forma e hormônio, tá? Então, tomar cuidado, porque são palavras que costumam aparecer no texto dissertativo. O que, por favor, separadinho. Entretanto, ao contrário, é junto. Show de bola? Lembra sempre, né? Quem lê bastante, quem escreve bastante, vai, aos poucos, melhorando a sua produção e, no que diz respeito, a ortografia, a regência, a pontuação, etc. Vem pro próximo. Olha lá a diferença de aonde e de onde. Tudo bem? Aliás, aqui eu tenho dois problemas. Alguns não distinguem quando é aonde e quando é aonde e outros usam esse onde pra ligar, pra colar tudo. Isso é errado. Vamos por partes. Em primeiro lugar, olha as duas sentenças. Aonde você vai? Sempre que eu vou falar, estabelecendo uma ideia de movimento, que eu use verbos que dêem essa ideia de movimentação, eu vou usar o aonde. De, tudo bem? Quando eu usar, estabelecer relações, usar verbos que dêem ideia de estar estático, estar parado, eu uso onde. Portanto, aonde você vai, onde você está. Estático, parado. Tudo bem? Pra falar de um modo bem sucinto, porque aqui são dicas rápidas e básicas. Vale estudar gramática? Vale muito. Vem cá. Este aqui é o pior dos problemas e o que mais costuma acontecer. As pessoas começam a ligar, a estabelecer coesão com onde. Não. Olha o exemplo. A criança começa a frequentar a escola com seis ou sete anos. É uma idade maravilhosa, onde o garoto ainda está descobrindo a vida para tudo. Para, para. Onde? Você só vai usar o onde, neste caso aqui, quando você quiser retomar ou dar ideia de lugar. Só lugar. Aqui está estabelecendo lugar? É uma idade maravilhosa, onde o garoto... Na qual? Tudo bem? Então, esse onde só para alugar. Show de bola? A crase. É claro que vale o estudo de caso. Vale realmente você ler, você treinar. Tá? Mas eu vou trabalhar com as três regras básicas. Para você não cometer esses deslites. Primeira delas. Não vai crase antes de palavras masculinas. Se você estiver diante de um termo masculino, nem pensar. Não há crase. Segundo. Antes de verbo no infinitivo. Não vai crase. Se você observar ali que há tal verbo em infinitivo, tá? Diante do verbo amar, cantar, falar. Ah, eu não sei se vai o acento indicativo ou não. Não vai. Nunca vai. Show de bola? Outro caso que não vai crase. O a estando no singular e a palavra seguinte no plural. Isso não vai. Ah, isso é relativo a redações. Não vai. Tudo bem? Lembra sempre. Artigo mais a preposição. Por isso a fusão é aí. Indicada através do sinal indicativo de crase. Show de bola? Outra dica básica. Só vai em frente a palavras femininas. Obviamente. Mas como é que você pode fazer essa substituição? Pensa. Tá na dúvida? Ah, relativo ao Enem. Tá. Relativo à prova. Tá lá na dúvida. Eu não sei se relativo à prova vai crase. Pô, mas eu acabei de ver que relativo ao Enem eu tenho a mais o. Preposição mais artigo. Ou seja, o que você sempre vai fazer? Tá na dúvida? É singular com singular? Feminino com feminino? Substitui o termo feminino por um masculino. Se aparecer o A.O. Opa! Artigo mais preposição. Tem sinal indicativo de crase. Lembra dessas três regras pra não. Lembra da substituição pra sim. Ou seja, você já vai resolver 90% dos seus casos. Mas claro, vale a leitura das situações de exceção. Show de bola? Vem pra mais um exemplo, tá? De problema. Olha lá. Você já deve ter visto isso aqui. Se você não viu, volta na aula sobre coesão textual. O que que acontece? Nesta aula você conheceu as anáforas e a catáfora. Quando você usa desses termos, por exemplo, isso, pra recuperar algo já dito anteriormente. E você viu a catáfora. Quando você anuncia algo, quando você tá recuperando algo já dito, S, S, I, S, O. Quando você tá anunciando algo que não foi dito ainda, S, T, I, S, T. Não ficou claro? Tá meio abstrato. Quer um exemplo? É um exemplo e é aí uma frala motivacional pra você. Porque eu tenho certeza, não sei você. Não me esqueçam, estou. Estou anunciando, é T. Vocês serão universitários no próximo ano. Ok? Vocês serão universitários no próximo ano. Não me esqueçam, isso. Porque eu tô recuperando algo já dito. Show de bola? Galerinha, segue conosco. Um beijo e até a próxima aula.